A ordem do dia. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marcelo Freixo. Queria, inclusive, a atenção do líder do governo. Com muito cuidado nessa questão aqui colocada em nome da bancada do PSOL, nós tivemos conhecimento, toda a sociedade, do problema de saúde do governador do Rio de Janeiro eleito, Luiz Fernando Pezão, e evidentemente todo o respeito, toda a solidariedade à sua situação particular de doença, que tem que ser evidentemente cuidada, tem que ser prioridade, todo o nosso respeito, cuidado e carinho com isso, separando perfeitamente a esfera política pública desse momento delicado. Mas é evidente que nós temos notícias de que o vice-governador assume Dornelles, e anuncia-se na imprensa que trabalhou, se não me engano, ontem, o dia inteiro, enfim, mais evidente que a gente vive ao mesmo tempo uma imensa crise econômica e política no país e no Estado. É indiscutível. Está aí, aliás, o anúncio mais destacado dos meios de comunicação do vice-governador em exercício, é a não possibilidade do pagamento integral dos servidores. Então há uma enorme crise que recai sobre essa casa, não só porque todos os atos corretamente são marcados aqui na porta, mas porque essa casa é o poder fiscalizador do Executivo. Então a bancada do PSOL vem sugerir ao líder do governo, à mesa diretora, à presidência da Assembleia Legislativa, que o vice-governador em exercício possa vir a essa casa fazer uma grande audiência, ou pelo menos uma grande reunião no plenário com os deputados, para debater a crise, para que a gente possa aprofundar esse debate com a base do governo, com a oposição, com o conjunto de deputados, mas que a gente possa, e isso jamais poderá ser confundido com qualquer tipo de insensibilidade ou desrespeito à situação do governador, eu comecei com esse cuidado, não é isso. Mas nós vivemos uma crise profunda, uma grave crise, e a gente precisa saber quem de fato está governando no Rio de Janeiro. É fundamental que a gente saiba de fato quem está governando no Rio de Janeiro. Então existe um governador em exercício. Então a nossa proposta é que o governador em exercício venha a essa casa, abra um grande debate sobre essa crise, sobre a atual situação do Estado. Cabe ao governador, é um ato e um gesto importante de respeito à população do Rio de Janeiro. É essa a solicitação feita aqui pela bancada do PSOL. Pela presidência, eu informo a vossa serenha.